Fala galera Guilherme Sanches aqui vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay e hoje eu vou mostrar para vocês uma build super OP que vocês podem usar desde o começo no Gandalf o Cinzento alguns itens aqui são necessários alguns todo mundo ganhou alguns eles estavam como presente na no desafio da Season 1 ali no passe de batalha então o outro ele não é tão incomum então são itens assim que relativamente que a gente consegue para colocar então vamos dar uma olhada na build que eu montei aqui e aí já voltamos para o vídeo que estava assistindo só deixa eu te dar uma notícia muito das que é sobre o meu livro exato eu vou estar com publicação saindo agora um livro chamado as crônicas de leféril primeiro livro da saga o legado aliás a saga crônicas de leféril o primeiro livro é o legado e essa aqui é a capa mano o livro é muito legal tem menções a senhor dos anéis game of filmes a final fantasy para que tique gosta desse tipo de conteúdo é muito top o livro ele vai estar sendo autografado na bienal do rio no dia 5 de dezembro durante a tarde no estande da editora autografia eu vou tá lá então se vocês quiserem ver dá um alô etc pode lá a se tu quiser comprar o livro se tiver vendo isso antes da bienal ele ainda não está disponível para ser comprado se tu tiver vendo isso depois da bienal o link vai estar aqui na descrição já de todos os vídeos do canal então antes da bienal não tem como comprar ainda porque o lançamento oficial é só lá na bienal depois da bienal o link já vai estar aqui na descrição mas eu espero ver todos vocês lá comigo no dia quem puder é claro estar no rio de janeiro e lá fazer uma visita me dá um oi e então voltamos para o vídeo e vamos lá então o que que a gente vai fazer com o guendo o guendo primeiramente ele é uma unidade de suporte mas ele tem o poder do guendo of 60 de ficar muito poderoso ele é um maiar são espíritos imortais com poder de alterar o equilíbrio da terra média e os atributos dele que eu vou focar para essa build é que o o cinzento após o comandante causar dano uma unidade aliada 50% de pv chance de recuperar 100% de pv então isso aqui eu já foquei porque eu queria ter isso aqui no máximo que é o que contra um inimigo causa 114 por cento de dano de foco efeito modificado pelo atributo foco atordo por uma rodada então eu também botei no máximo que o mitranger no caso primeiras quatro rodadas contra todos os inimigos dando menos sem menos 11 por cento porque tem o efeito máximo que três alvos aliados evita a primeira fase de dano de batalha e aqui também homens elfos anões dando recebido menos 14 por cento essa habilidade também é muito útil eu foquei essa build nesse nesses dois grupos de habilidade aqui tem 44 pontos divididos aqui vamos então fazer com que isso se torne um monstro primeira item aqui é a espada noldor porque ela dá foco de comandante mais 5 então a gente já vai pegar ela ali e já vamos botar ela a armadura nós vamos usar aqui a pele dourada porque ela também dá foco de comandante na cabeça eu não consegui nenhum item melhor do que esse mas ele dá foco de comandante 6 então a gente já pode pegar isso aqui dá para equipar a gente já pode pegar ele inclusive e fortalecer ali né porque eu tenho se não me engano um elmo do montador que não está equipado por ninguém e aí o foco do comandante vai para mais sete então vamos lá e aqui por último a gente tem a estrela da noite que é que eu vou colocar aqui que a marca tática dela é foi o que veio mas o meu importante aqui é que o foco dela tá dando mais 18 então reparem que eu tenho um comandante que ficou com foco 260 então olha só então essas habilidades aqui que eram alteradas pelo foco pro gandall ficaram super poderosos que que eu posso fazer então agora para aproveitar esses itens que eu coloquei nele é que eu vou pegar o gandall com cavaleiros de cisne porque porque são unidades corpo a corpo que vão estar atacando eles têm um nível altíssimo é uma unidade tier 4 então eu posso também aproveitar e equipar ele com o que sobrou das minhas águias aqui também são só 6 mesmo então já dá aí uma grande diferença o gandall já fica meio monstruosão ali como ele tem um comandar baixo o gandall não é um cara que vai pegar muitas tropas mas isso aqui vai fazer uma baita de uma diferença porque ele vai estar curando o tempo todo e causando dano de foco então isso já causa já cria um efeito muito poderoso no gandall deixa eu achar um inimigo aqui só para mostrar para vocês o videozinho de batalha 3 minutinhos eu vou pausar e eu volto assim que o gandall chegar ali aí então vamos lá o gandall está quase chegando ali faltam alguns segundinhos depois dessa última atualização os personagens se tornaram ainda mais lentos para se deslocar entre os locais então está terrível beleza o que o que o que a gente quer mesmo que ele ia ter vitória a gente já sabia de cara agora ó são os números a gente pode ver que ano 299.400 era o total 299.100 porque olha o pouco que ele perdeu de unidades na luta e aí e aí e aí e aí e aí como eu disse cara essa cavalaria já deixa tudo muito mais op ó curou guiando cimento evita ataque então cara tu vai olhar ali as habilidades do guiando afetivando acaba ficando extremamente overpower e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, cara, é por isso que eu gosto de, eu já falei sobre isso, inclusive, aqui no canal, assistam os vídeos de batalha, às vezes, para vocês entenderem as mudanças que as modificações de vocês fazem nos personagens. Porque isso, normalmente, acaba fazendo uma grande diferença na batalha, então, é importante tu saber, tu analisar essas diferenças. Olha, eu não perdi nenhuma águia na batalha, podia ter perdido águia, são unidades que eu não tenho o direito de pegar, então, tipo, eu tenho que manter as poucas que eu tenho. Mas mantive ali, mesmo com um inimigo de 65 mil de poder, eu perdi só 300 ali, porque o Gandalf foi curando o restante todo. Então, isso me deu uma estrutura muito boa ali, das habilidades para o Gandalf. Então, essa foi a build aí, a minha dica de build para vocês, para deixar o Gandalf um personagem mais overpower aí, para tu saber usar bem o personagem que tu tem. A maioria de nós conseguiu pegar, quem não pegou, infelizmente, paciência, a gente vai investindo nele, porque é um baita personagem para se ter no time aí, e faz muito... Nossa, o Gandalf faz muita diferença no campo de batalha, cara. Então, pessoal, era isso. Não esquece de deixar o teu like, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, por hoje era isso. Até a próxima. Fui!